A unidade prisional de ressocialização de Coroatá fica no bairro do Mangue Alto. O novo presídio de segurança média foi construído em tempo recorde para reforçar o sistema prisional do Maranhão. Numa área de 3.160 metros quadrados, tem capacidade para 221 presos do regime fechado e do regime provisório. São 33 celas com 208 vagas coletivas, 12 disciplinares e uma para portadores de necessidades especiais. Com uma única entrada e saída, dispõe de pórtico com detector de metal e equipamento de raio-x, o mesmo usado em aeroportos. Não é permitida a entrada de celular nem para os funcionários, um investimento do governo de R$ 14,75 milhões. Obrigado. Obrigado.